Em evento realizado no Sindicato dos Engenheiros em São Paulo, que reuniu especialistas no setor de transporte, Jurandir Fernandes, presidente da União Internacional de Transportes Públicos América Latina, conversou com o canal Mova-se e com o Diário do Transporte. Jurandir Fernandes, pelas pesquisas, o trabalho junto à UTP, quais são hoje as principais tendências em relação à mobilidade? Olha, é muito forte, dá para se perceber muito, muito mesmo que a digitalização ela veio para ficar. Propiciar cada vez mais para o usuário um acesso a uma mobilidade integrada, uma mobilidade conectada. Hoje o usuário brasileiro, por exemplo, em grande medida nos grandes centros urbanos já possui um smartphone, então ele quer mais do que simplesmente ficar olhando para um Facebook, por exemplo. Ele quer informações, então a digitalização é uma delas. Uma outra tendência forte que a gente percebe é a eletrificação do setor de transporte de massa, transporte coletivo. Os metrôs e trens estão aí comprovando a sua eficácia e a sua eficiência, mas existe também um avanço de eletrificação na questão dos ônibus. São os trólibos? Também os trólibos, mas vem vindo por aí com uma tendência muito forte, uma eletrificação dos ônibus de uma forma autônoma, sem a catenária, sem aquela fiação que atrapalha muito e deixa a cidade, às vezes, de uma forma agredida, agride a cidade, que são os ônibus à bateria, também é uma outra tendência. Então o que nós percebemos? Forte digitalização, aplicativos avançando bastante, o transporte sob demanda, que é você pedindo um ônibus ou pedindo um táxi, eletrificação e, sem parar, continuamente fazendo, transporte de massa, seja corredores, os chamados BRTs, seja os metrôs e seja os suburbanos. Essa é a grande tendência que a gente tem notado, que vem vindo por aí com toda a força. A gente tem notado, que vem vindo por aí com toda a força, a gente tem notado, que vem vindo por aí com toda a força.